Não sei nada como superar os outros, só conheço a maneira de superar a mim mesmo. Código Samurai O Clube Rio Branco em Andradas oferece quatro modalidades de artes marciais. Jiu Jitsu, Boxe, Karate e Muay Thai. E aí, entramos no tatame para conferir de perto como é praticar uma arte marcial. Jiu Jitsu é qualidade de vida, né? É uma providência, vamos supor assim. Porque aqui você vai desestressar, você vai estar melhorando o seu condicionamento físico. Fazer Jiu Jitsu aqui, na verdade, para mim funciona como uma terapia. Porque no meu dia a dia é bem estressante, a gente tem cheio de problemas, mas na hora que entra no tatame, a gente deixa os problemas todos em casa. E vai suando, vai interagindo e é o momento em que a gente consegue pôr para fora, junto com o suor, aquele estresse. Além de que aqui o pessoal é um pessoal muito diferenciado, que a gente se trata até como uma família mesmo. Já estou aqui no Rio Branco já há um bom tempo, venho fazendo um trabalho que eu amo, né? Através do esporte. Hoje eu tenho uma equipe bem grande aqui, muitos competem. Independente da idade, todos os meus alunos pegaram isso de mim. Acho bem legal tudo o que está acontecendo. Estou muito feliz e queria agradecer o Clube Rio Branco por me ajudar sempre. Não só o Clube Rio Branco, mas a todos os meus patrocinadores. Eu comecei no jiu-jitsu, Elias, quando eu estava na escola ainda, eu tinha uns 15, 16 anos e foi o pessoal da equipe do Paulão Rezende apresentar lá. Eu me interessei no esporte, comecei a fazer, fiz um ano. Aí eu tive que parar por conta dos estudos e agora eu resolvi retomar esse esporte aí, que foi o único que eu consegui me identificar. Porque eu vejo o jiu-jitsu não só como um esporte, mas ele é uma filosofia de vida. Ele ensina muito mais do que uma luta, uma finalização. Ele ensina você a vencer seus medos, ele ensina você a encarar os desafios. Às vezes você tem que lutar com uma pessoa mais graduada ali e você vai, encara, mesmo não tendo muita confiança. Porque o jiu-jitsu ensina a disciplina, ele ensina a responsabilidade, ele ensina a respeito com o seu adversário. Então isso é muito mais do que um esporte. Os horários meus de treino, terça, quinta e sexta-feira, às oito da manhã e seis horas da tarde. O Karate surgiu na ilha de Okinawa, no Japão. E depois rapidamente ali pelos seus mestres começou a espalhar pelo Japão todo como uma forma de disciplina, como uma forma de educação física, como um trabalho também, tanto físico, emocional e também espiritual. Aqui, graças a Deus, a gente tem esse projeto que é o Karate, com parceria com o Rio Branco, onde nós trabalhamos com desenvolvimento sócio-educativo, com aprendizagem significativa, ou quer dizer, aquele ensino criativo por meio do esporte que é o Karate. Então a gente ajuda a formar cidadão, não é somente uma arte, mas vem disciplina, tem coordenação motora, trabalha toda a parte física, parte emocional, parte espiritual e ajuda bem em todas as áreas da vida. Porque o Karate, muitos acham que é só para a luta, pelo contrário, o Karate tem tanto para a luta como os passos. Os passos é o chamado Katá. Então, sim, são vários passos que a gente desenvolve durante as graduações das faixas e a gente vai aprendendo a ter uma autodisciplina mais regulamentada. O Karate eu treino desde os meus 12 anos de idade. Hoje eu já estou com 37 anos. Ele me ajudou a ter muita disciplina e atrapalhou muito o meu caráter. Porque o Karate, igual eu falei, ele não trabalha só a parte física, mas ele trabalha a parte emocional, trabalha a parte espiritual, trabalha o ser humano inteiro. Então, para mim, ele me ajudou muito na vida a ter disciplina com horário, a ter disciplina em todas as questões da minha vida, sendo no serviço em qualquer outro lugar. Pessoal, o Karate aqui é todas as terças e quintas, das 7h às 8h para as crianças e das 8h às 9h para os adultos. Então, aqui a gente ensina disciplina em primeiro lugar, respeito, companheirismo. E a gente respeita as limitações de cada um, que o pessoal trabalha também aí, vem aqui para usar o boxe como distração e um lazer e acaba se apaixonando aí, como eu me apaixonei, entre outras pessoas também que estão presentes, que aderiram como um hobby aí para o dia a dia. Ah, para mim é muito bom, um dia de trabalho, você vem, se expressa. Fora o que faz, bom, para o condicionamento físico, né? Para desestressar, até para a autodefesa da mulher, você saber pelo menos um pouquinho de luta. E aqui a gente tem bastante meninas treinando. Eu vim para cá faz um ano, para Andradas, e conheci o Fábio aqui no Rio Branco. Aí faz um ano que eu estou fazendo. E a evolução é muito rápida, quando você pega firme nos treinos. Então para as meninas que estão aí acompanhando e tem vontade, às vezes tem vergonha, tem medo de cair no tatame, não tem problema, só tem vantagem. Bem, aqui a gente tem iniciantes, tem umas meninas mais velhas também. E todo mundo recebe a gente muito bem aqui no clube, o Fábio mesmo tem muita atenção para as meninas novatas aqui. E a gente não pega pesado assim, para quem quiser começar, pode vir, que a gente está de braços abertos para receber os alunos novos. O Muay Thai é uma arte marcial que é a minha paixão, mas eu sou formado também no boxe. E a gente usa o Muay Thai como boxe também para o auxílio de perca de peso, tonificação dos músculos. E o boxe, o Muay Thai é uma arte marcial aí que é uma terapia natural aí, é um escape que a gente usa no dia a dia, do trabalho, do estresse. A gente vem aqui e acaba desestressando, fazendo novas amizades. O Muay Thai, principalmente, eu deveria toda mulher fazer, porque é para defesa pessoal. Além dos benefícios estéticos que a gente tem, com perda de peso, com saúde. Então, eu estou sempre fazendo aqui, porque eu acho que melhorou demais a minha qualidade de vida depois que eu entrei na luta. Então, o que eu luto já faz mais de cinco anos, que eu estou aqui no Fábio do Muay Thai, faz um ano mais ou menos. Mudou tudo, né? Eu acho que hoje eu sou uma pessoa com mais noção corporal, eu consigo saber me defender, ter uma noção mais de direita, esquerda, que às vezes para a gente, para a mulher é complicado. Então, assim, eu tive uma mudança também corporal, perdi gordura, eu consegui mais fôlego. É uma atividade física muito boa, né? Eu acho que as meninas têm que vir, porque vão gostar bastante. O boxe Muay Thai no Clube do Rio Branco, o boxe a partir das 19h, e o Muay Thai às 20h, de segunda e quarta. Está previsto aí para abrir uns horários de manhã também, às sete e meia da manhã, de segunda e quarta. Mas não é certo esse horário. Breve mais informações aí sobre esse horário de manhã. Estamos aqui hoje, repórter por um dia aqui no Clube do Rio Branco, e hoje o Elias aí, além de ser um grande repórter, fez a aula hoje de boxe Muay Thai. E Elias, o que você achou da sua aula experimental de boxe Muay Thai aqui no Clube do Rio Branco? Fantástico! Vou levar a canela doendo para casa, mas olha, gente, vem para cá, vem para o Clube do Rio Branco, vale a pena fazer todas as modalidades. Aliás, grande honra em treinar junto com um grande mestre, o Fábio, que é campeão mundial na Tailândia. Honra mesmo! Aliás, Fábio, nesses dias todos nós estivemos aqui para conhecer Karatê, Jiu-Jitsu, Muay Thai e boxe. E qual que é a melhor modalidade? A melhor modalidade é aquela que você gosta, aquela que você se encontra, vem para o Clube do Rio Branco e vamos praticar uma arte marcial. E como diria toda a galera aí das artes, os... E aí 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10!